Gostosinho no azeite Tá vindo a XRE aqui, ó Concorrência, concorrência de vendas E é da Honda o maluco, tá todo de branco Ou é médico ou é mecânico da Honda Deve ser mecânico da Honda Deixa eu ver É mecânico, é mecânico da Honda Chegará tem rixa Olha ele querendo, ele querendo apavorar Fiz assim o sinal pra ele O sinal que eu fiz pra ele Ruizinho pra caralho Na arrancada tu perde, fi Tu ganha na final, mas na arrancada tu perde Olha ele olhando pro retrovisor Não dá um cacete nessa XRE aqui Só de sacanagem Ah tá Essa aí de quarta E eu de quinta Aí é desvantagem Não dá pra acelerar mano E aí porra Tá vendo rapaziada Apareceu uma XRE pra bater rachinha O mecânico da Honda Tá vindo outra lander aqui atrás de mim Não vai dar pra bater rachinha não Não vai dar pra bater rachinha não Não me derruba se não me derruba ali. Mano, porra. Não estou chutando a porra da buzina não, caralho. Ele está jogando todo mundo para fora. Ele fez isso comigo lá atrás, arrombado. Está atrasado. Não ouvido nada. Ele olhando se eu estou atrás dele. Não tem jeito, mano. A XR anda mais do que a Honda. Do que a Lander. Porque a XRE tem um pouquinho mais de final, né, rapaziada. O pistão, o cilindro é maior. 50 milímetros maior do que a Yamaha. Então tem um pouco mais de compressão, um pouco mais de curso. Um pouco mais de curso. Não sei se tem mais um pouco mais de curso na biela também. Mas a taxa de compressão na final, acho que já é maior um pouquinho, né. Por causa da... Porque o cilindro é um pouco maior. Então cabe mais ar, cabe mais combustível. Agora fodeu moto pra caralho aqui. Um pouco mais de curso. O cara tá bolado com ele. O cara não quer deixar de passar, não. Se jogar pra direita vai dar ruim, mano. Aqui não adianta não, mano. Não ter pressa não é muita moto. Não tem como. Tem que cortar um de cada vez. O cara não quer deixar ele passar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, caralho. Vai. 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 Fica reclamando não. Filha da puta. Perdeu o retrovisor. Fecha o motoqueiro e quer ficar vesticulando? Porra. Fica quieto, que é melhor pra tu. Mexe com o motoqueiro e quer que o motoqueiro é a pior raça que tem. Cheguei a encostar o pé no retrovisor dele. Cheguei a encostar. Ah. Queて. Não dá, mas o cara segura o corredor Aí você é obrigado a andar atrás Porque, porra, não tem como cortar pelo lado nenhum Não vou pra lá não Vou ficar por aqui mesmo Ele vai sair ali Ele é foda, rapaziada Vocês viram aí? O maluco cheio de pressa com a XRE Jogando todo mundo pra fora do corredor Puta que pariu, deve estar atrasado Você tá doido, menino Pô, mas o pessoal aqui também tá lentinho pra caralho no corredor Tomar no cu Vai ser ruim de roda assim lá na casa do caralho, mas, irmão Pô, o cara não dá pra ele passar Ao invés dele tirar a moto do corredor e deixar as outras motos passar Ele fica segurando o corredor, mano Aí ele não passa e ninguém tá... E quem passa, não passa Porque fica preso atrás dele E ele não buzina também não Os carros, pelo menos, chegam um pouquinho pra cá Pá, pra lá Foda, rapaziada Vocês tão brincando, rapaz Aí, o outro vai e volta Ou vai ou volta Ô, viado! Aí, vai e volta, mano Que loucura com doideira Aí, pra onde eu vim me enfiar também Atrás do P2 Puta que pariu Vai, 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 caralho Essa porra daí, cacete Perturba outro, porra Atrasado Se tirar da escuta, fica atrapalhando a porra Deuindo Que loucura E aí 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 Vamos lá. Olha o Motolink, olha o Motolink, olha o Motolink, vou virar o Motolink, dá a imagem do Motolink, já pensou? Eu ia ser o Motolink mais doido da Record. Daqui a pouco tá o Hernando, tá a imagem do Motolink, aí tá aí o corredor. Olha o Motolink, olha o Motolink.